O seu corpo me incendeia e esses olhos cor de mar Seu suor cheio de areia me convida pra ficar Tudo em câmera lenta Quando o vento te beijou Coração disparou Deus foi generoso com você Eu tô doido pra te ver dançando, dançando Deus foi generoso com você Eu tô doido pra te ver dançando, dançando O mar, o mar, o mapa parou O mar, o mar, o mapa parou No momento em que você chegou O mar, o mar, o mapa parou O mar, o mar, o mapa parou O mar, o mar, o mapa parou A gente fica, nossa noite brilhou O seu corpo me incendeia e esses olhos cor de mar Seu suor cheio de areia me convida pra ficar Tudo em câmera lenta Quando o vento te beijou Coração disparou, coração disparou Coração disparou Deus foi generoso com você Eu tô doido pra te ver Eu tô doido pra te ver dançando, dançando Deus foi generoso com você Eu tô doido pra te ver dançando, dançando O mar, o mar, o mapa parou 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 No momento em que você chegou O mar, o mar, o mapa parou O mar, o mar, o mapa parou O mar, o mar, o mapa parou A gente fica, nossa noite brilhou